Joanete Bleu e coloca-se Vamos a partida Atenção Foi dada a partida Para o quinto palho do programa Vai tomando a ponta Joanete Bleu Que fresca tomou a segunda Desabiei pelo miolo avança Tomou a terceira lá por fora Em quarta aberta Vai adicar certo em sexto junto A cerca interna selfie da beleza Vamos descer na reta oposta e Joanete Bleu Tem que fresca meio corpo em segundo Desabiei em terceiro Lá por fora Sofia Tiger em quarto Selfie da beleza em quinto Entram pela variante Joanete Bleu Um corpo inteiro que fresca em segundo Desabiei em terceiro lá por fora Meia dúzia vai aparecendo em quarto Sofia Tiger Passaram a correr na seta Dos últimos 500 Joanete Bleu Se desvencilhou dois e três corpos de vantagem Número quatro aparece em segundo Que fresca vão se aproximando da reta Final ponteia Joanete Bleu Contornam a curva de chegada Entram pela reta final A quatrocentos do espelho A Joanete Bleu ponteia Mantém dois e três corpos de vantagem Que fresca tomou a segunda Lançada por fora Vai avançando Desabiei Juntamente com Sofia Tiger A duzentos do espelho Na ponta Joanete Bleu Dois e três avança Sofia Tiger sobre que fresca Na luta pela segunda colocação Por enquanto a Joanete Bleu sozinha Em frente às tribunas especiais Vai avançando cá por fora Número sete de Cassiá Alô salvação Essa não pega mais não Na ponta Joanete Bleu E vai levar Cruzam a faixa final Joanete Bleu em primeiro Um Photoshop para